E SINDEP desafia hoje o governo ao maior compromisso com a transformação de educação. Lema de exano para assinar o Dia Mundial de Professor. Na mensagem alusiva a dia 5 de outubro, o Sindicato Nacional de Professores manifesta descontentamento com a situação de dependências que está acumulada em relação à classe docente. Nesse 5 de outubro, a Organização de Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco e Organização Internacional de Trabalho de OIT, da celebra Dia Mundial de Professores. Lina Cabo Verde, SINDEP também, Sina Leis Data. Hoje, mais do que nunca, precisamos de educadores habilitados e devidamente respeitados. No entanto, o governo da República continua a fingir ser amigo dos docentes, mas na prática ignora os direitos da classe. Passamos a citar reclassificações de 2018 a esta data, carreira congelada por mais de uma década, subsídios pela não redução de carga horária em numerário desde 2017 a esta data. O Nuta Riarsa, que falta de professores foi agravado com a pandemia de Covid-19, a transformação da educação começa com os professores. Esdi e tema de exano. Nós, aqui em Calverde, faz-se uma implementação, antes da sua conclusão e tirar, portanto, as devidas relações, volta-se a propor novas alterações e sem manuais. E sem manuais. É só vermos que do nono ano até o décimo segundo ano não há manuais para que os professores possam trabalhar. Portanto, nós esperámos essa mudança na educação que tem a ver com a própria mudança de atitude. O governo treinou o Orçamento Geral de Estado para 2023. Este quarta-feira, o primeiro-ministro for a que o setor social absorve cerca de 43% de investimentos. Expectativa sobre números destinados à educação ainda está no ar. Sistematicamente, o titular da pasta da educação, e mesmo no último encontro de trabalho que nós tivemos no dia 17 de agosto, ele voltou a assumir o compromisso na resolução de todas as dependências dos professores. Mas nós estamos ansiosos, porque não temos conhecimento ainda do orçamento, não sabemos qual é a fatia, porque ainda, portanto, eu creio que é neste momento que o senhor primeiro-ministro está a fazer a apresentação do orçamento. SINDEP considera que prometeu o reajuste salarial na ordem de 1%, só para professores que têm bacharela ou licenciatura que está a fazer sentido. Na 2019, diante de mais de 20 mil funcionários públicos, só 12 mil recebeu um aumento salarial de 12,5%, sublinha SINDEP.